Salve papito! Voltamos aqui mais uma vez na Uni Evangélica para mostrar para vocês aqui agora o comércio aqui na porta da faculdade Olha aqui, nós temos um ônibus aqui, bastante ônibus estacionado aqui que são ônibus de pessoas que moram em outras cidades e vêm para cá estudar Olha aqui a pista de corrida nós já filmamos aqui uma vez o Colégio Couto, filmamos ali a Uni Evangélica filmamos já o estacionamento coberto ali de energia solar mas hoje nós queremos mostrar para vocês aqui é o comércio que existe aqui na porta da Uni Evangélica e que sustenta muitas famílias aqui Como eu estava falando para vocês, esses ônibus esses ônibus estacionavam todos ali dentro da faculdade agora eles fecharam ali, colocaram uma cancela eletrônica então só os estudantes que podem ter acesso aí olha só a avenida universitária, tanto que está bonita agora à noite vamos mostrar aqui novamente os ônibus estão bastante ônibus aqui das cidades vizinhas que trazem os alunos para poder estar aqui fazendo a faculdade aqui na Uni Evangélica, como vocês podem ver aí esse aí é o ginásio poliesportivo mas nós não queremos mostrar muitas coisas da faculdade não aqui mais ônibus do outro lado que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo rápido é aqui ó, o comércio que há aqui na porta da faculdade olha ali, tem um carrinho ali saindo fumaça a pessoa vendo churrasquinho, vendo sanduíche a pessoa vem com o carro engatado ali e os alunos lancham, jantam todos aqui na porta lembrando que na faculdade existe os restaurantes, as lanchonetes aqui não sei quantos restaurantes tem não sei se são dois ou três bem em cima no culto também tem porém essa área aqui é muito movimentada ali tem mais barraquinhas de lona e aqui tem churrasquinho, sanduíche, cachorro quente então tem de tudo um pouco olha o movimento aqui na porta da faculdade aqui os alunos saindo aqui e os ambulantes aqui, os comerciantes ficam aqui na calçada tem pipoca, vamos ver se a gente não perde o sinal da aeronave aqui porque tem bastante interferência nesse lugar está tendo bastante movimento de carro aqui devido ao horário então tem a aula já que já terminaram aqui já está ruim a interferência vamos subir mais um pouco e além ali do comércio ali também na frente daqueles prédios ali também existem uns barzinhos lá vou subir um pouquinho mais a câmera aqui para vocês estarem de olho na cidade aqui também bem aqui há um barzinho que hoje não está tão cheio mas eles costumam ficar lotados ali o pessoal coloca a cadeira até ali na calçada aqui há uma farmácia ali na esquina e mais à frente lá também há alguns barzinhos e essa aí é a Avenida Universitária vamos mostrar ela aqui de cima olha só que vista bonita da nossa cidade de Anápolis lá de cima essa vista noturna olha só aí o Colégio Couto que nós já filmamos aquela pista lá que vai sair lá na Vila Jaiara onde nós filmamos o Parque da Jaiara eu esqueci o nome daquela pista ali olha aí o Colégio Couto todo iluminado aqui fica muito bonito também no Natal olha ali de azul iluminado ali é o parque aquático da cidade esse aqui é o aqui que nós filmamos o prédio da pós-graduação se estivesse tendo aula a gente ia chegar lá mais perto que fica bonito lá também e olha aí a Avenida muito bonita essas imagens essas imagens noturnas aqui de Anápolis lá de cima mostrando pra vocês aqui o comércio na frente da Unievangélica a Universidade Evangelica aqui da de Anápolis galera passando pela faixa então assim hoje não está muito movimentado mas há dias que aqui o movimento está bem maior olha aí o prédio de vidro queria descer um pouco mais aqui mas estou achando que nós vamos sofrer interferências dá uma olhada nessas árvores aqui pra ver se não vai bater uma fonte luminosa ali vamos lá dar uma olhadinha naquela fonte ali sair dessas árvores aqui olha só essa fonte luminosa aqui olha só essa fonte luminosa aqui no prédio eu já estou sofrendo interferência aqui no prédio da pós-graduação olha aí se eu vou pra frente hein e a pista lá de caminhada mas então é isso aí era isso que eu queria mostrar pra vocês se você estuda aqui ou já estudou olha aí tem um tio ali na porta ali olha ele está vendendo churros quem gosta de churros coloca no comentário aí eu gosto de churros churros então tem de tudo aqui e esses ambulantes aí ganham a vida vendendo aqui na porta dessa faculdade aí eu te pergunto nas férias como eles fazem pra tirar o sustento porque mesmo se eles forem vender em outros lugares não vão ter o a mesma clientela que aqui que aqui são todos os dias olha que vista bonita aqui da cidade olha só a avenida iluminada a Univangélica ali do lado se eles forem vender em feira por exemplo uma vez duas vezes na semana então quando entra as férias aqui com certeza eles devem ficar num prejuízo ou senão eles já fazem pro mês né conseguem faturar pro mês e equilibra isso aí então esse aí esse foi um vídeo rápido aqui da cidade de Anápolis lá de cima mostrando pra vocês o comércio aqui da cidade aqui da porta da Univangélica na cidade de Anápolis Goiás e vai ficando aí mais um pouquinho com essas imagens aí da avenida universitária um grande abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu galera